a história de Zaqueu, Lucas 19 diz assim, é sentado mesmo, Lucas 19 verso 1 Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria, todo o povo viu isso e começou a se queixar ele se hospedou na casa de um pecador, verso 8 mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres se de alguém estou aqui alguma coisa, devolverei quatro vezes mais Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido essa palavra que eu vou pregar se chama extraordinário, diga comigo extraordinário extraordinário segundo o dicionário da língua portuguesa é algo fora do normal, impactante que vai além do trivial, não ordinário, diga comigo não ordinário o que é uma coisa ordinária? é uma coisa que está na ordem ordinário não é xingamento, ordinário é até um elogio por isso que o soldado diz, ordinário marcha, é o soldado vou te dar um exemplo, o aluno está estudando para a prova, a prova vale 10, mas ele passa com 6 se ele tirar 6, ele é um aluno o que? ordinário, ele está na ordem mas se ele tirar 10, ele é o que? extraordinário a mãe diz, filha, passa um pano na casa, e ela passa o pano na casa, essa menina é o que? ordinária eu vou passar o pano e ainda vou ser chamada de ordinária? mais ou menos isso mas se ela passar o pano e lavar a vasilha, ela é o que? um pastor que prega é um pastor o que gente? mas se ele pregar, viajar, escrever livro, abrir igreja, atender o povo, fazer campanha, fazer programa expulsar demônio, desencapietar ele é o que? ele é o pastor Flamarion, né? o homem é quase onipresente agora, agora a noite, eu pousei 5 e meia aqui, já fiz programa de televisão e de rádio e estou aqui um marido que paga as contas é o que, meu Jesus? ordinário ele é ordinário porque ele tirou a menina lá da casa do seu Zé que ele estava pagando as contas da filha ele não está fazendo nada mas se ele fizer, pagar as contas e levar essa menina para uma segunda lua de mel em Paris ele é o que? não, ele é rico ele é rico até eu estou querendo qualquer um, né? rico a última coisa que o mundo precisa é de mais uma pessoa ordinária porque os ordinários não mudam a ordem das coisas só os extraordinários marcam a história na Bíblia e fora da Bíblia a última coisa que o mundo precisa é de mais um marido ordinário um presidente ordinário um pastor, um ministro de louvão, um líder de jovens um filho, um estudante ordinário por quê? porque para viver de forma ordinária já tem todo mundo já tem todo mundo eu e você nascemos para viver vidas extraordinárias e não podemos perder tempo e nem desperdiçar a nossa vida porque nós só temos uma vida para viver Lucinho, por que eu tenho que viver uma vida extraordinária? por causa da sua paternidade vou te dar um exemplo meu filho, Davi, tem 12 anos ele tem uma crise com o cabelo dele adivinha se ele roubou ou se ele herdou? eu não virei para o Davi falei, Davi tem uma crise com o seu cabelo mas como ela é meu filho já está dentro dele isso a minha filha é debochada eu sou o cara mais debochada eu vou no velório eu tenho que me controlar porque eu sou uma pessoa que eu tenho tanta alegria que eu tenho que ficar calma Lucinho calma Lucinho a minha filha não falou uma frase séria ela roubou? ela herdou? eu não tive que falar Emily seja debochada brincalhona ela é naturalmente você nunca viu uma porca falando para o porquinho porquinho meu filho, você está muito limpo cadê que você tem que ir para a lama? vai para a lama você já viu a zebra brigando com a zebrinha? cadê as suas listras? como é que você sai de casa sem suas listras hoje de manhã? as listras já estão na porcaria da zebra girafinha eu vi a girafona brigando com a girafinha minha filha cadê seu pescoço? não admito sabe por que o pai não briga com o filho? porque é pai agora o reino de Deus é o único lugar do mundo onde nós temos um pai extraordinário e temos que ficar brigando com os filhos mesmo sem ser ordinário eu vim de Belo Horizonte aqui hoje a noite só te lembrar uma coisa o seu pai é o cara tudo dele é ostentação ele vai fazer um sol nascer você fala assim gente olha aquele tom de laranja não tem Picasso não tem Monet não tem tela de Photoshop que consegue copiar o que o seu pai faz ele vai fazer as marés gente ele vai fazer um pássaro olha Deus como é que é vou fazer um pássaro não estou fazendo nada vou fazer um pássaro resolveu inventar um beija-flor o bicho bate a asa 150 milhão de vezes no segundo oh Deus você não podia fazer um bicho normal bater nas asas não que eu sou ostentação eu sou extraordinário eu vou fazer as coisas gente nós temos um pai maravilhoso ele é tão lindo tão maravilhoso que ele permitiu a gente nessa noite estar aqui reunido para ouvir a palavra dele ele ama tanto a gente que eu e você já passamos perigo de morte várias vezes a maioria você nem sabe quais e mesmo assim ele poupou a gente e deixou a gente sentar aqui hoje para poder a gente agradecer a ele e dizer para ele obrigado Deus que você cuidou de mim me deu prática comida todos esses anos me deu uma cama para dormir me deu roupa para vestir me deu amigos para cuidar de mim me deu pastor o nosso pai é extraordinário quem concorda com isso? então eu vim aqui te falar você tem que ser extraordinário também porque o seu pai é filho tem que puxar o pai amém? filho tem que puxar o pai e o nosso Jesus o nosso Deus é extraordinário então o que que falta muitas vezes em mim e você? a gente acordar balança aqui do lado e fala assim você está acordado? só estou conferindo pastor pediu eu só estou conferindo que eu já vi no culto várias vezes a pessoa está te olhando com cara de paisagem assim ó está lá em Nárnia é uma missa de corpo presente então cutuca de novo e fala assim é que o pastor é chato ele está pedindo para eu certificar que você não é um walking dead rapidão estou só dando uma verificada é um ser vivo que está aí do lado aí? é ou não é? então diga para ele assim seja extraordinário como o seu pai como é que eu tiro o extraordinário de dentro de mim? como é que eu paro de viver uma vida ordinária comum pacata na média uma vida previsível eu não quero ser esse cara posso falar uma coisa para você? a maioria de nós é completamente é tão ordinário que nós somos previsíveis as pessoas até já sabem como nós vamos reagir a gente nem surpreende ninguém positivamente mais tem uma notícia ruim aí fica todo mundo assim na hora que fulano chegar e a gente contar sabe o que ela vai fazer? ela é esse xilique a vida inteira por que ela não faria isso? aí você chega eles contam você dá o piti o pessoal já faz o selfie é isso mesmo olha para quem está do seu lado e fala assim o pastor está falando de você lá na frente na cara mais dura você homem que está aqui sabe como é que é a notícia? o carro bateu roubaram teve um prejuízo financeiro homem geralmente não dá piti fecha a cara tudo bem? vira o homem das cavernas só rosna saia na bela desse corpo que não te pertence não sabe se ele está endemoniado se ele está rosnando se ele está homem é assim a gente nunca surpreende os nossos familiares posso te falar uma coisa? existe uma expectativa dos nossos parentes de como nós vamos voltar para casa após esse culto ai pastor sério sério por favor ai mas eu queria que eles estivessem aqui que eu gostaria muito que eles ouvi deixa eu te falar a parte complicada da família veio e quanta gente fica nessa de o meu marido é meu pobrema meus filhos é meus pobrema é meus funcionários isso aí já está dando um atestado de que vossa gostosura é a zica chikungunya e dengue os três irmão nós temos que entender uma coisa quem Deus traz um culto é quem Deus quer tratar no culto podia ter ficado em casa vendo o galo ganhar mais uma mas não quis normal não precisa nem ver o resultado mas resolveu vir então agora vira para quem Deus fala assim aguenta agora aguenta aí temos que ser extraordinários como? só tem duas maneiras de tirar o extraordinário para fora primeiro imitando os que são extraordinários diga comigo imitando os que são e a segunda forma é transformando a mente fala comigo transformando a mente eu quero rapidamente falar desses dois dessas duas maneiras de trazer o extraordinário para fora e nós vamos orar primeira maneira então é imitando os que são extraordinários olha algumas pessoas da bíblia extraordinárias estevão foi o primeiro marte sabe quantos morreram antes de estevão por amor a jesus ninguém ele começou algo pioneiro para deus quem sabe você não vai ser extraordinário começando para deus algo que ninguém nunca fez para ele posso ouvir um glória a deus estevão era o que gente extraordinário jor um homem que tinha tudo para xingar a deus amaldiçoar a deus porque perdeu tudo a mulher dele falou xinga a deus ele falou não ele já deu tanta coisa boa para a gente agora a coisa ficou ruim eu vou murmurar não vou não um homem que não murmura é o que gente outro noé já imaginou você mexer no seu whatsapp assim chega um zap noé faz um barco aí que está vindo a água federal assinado deus ele chega na sala os meninos todos assistindo netflix e fala vem cá comigo rapidão pega o machado cada um onde é que nós vamos pai cala a boca e vem entra no mato e fica sem a nós construindo um barco de pau com uma chuva que nunca veio vocês não estão entendendo gente nunca havia chovido sobre a face da terra e deus é a mesma coisa eu falar valadareses vamos fazer guarda chuva de aço porque vai chover fogo a primeira coisa nunca choveu fogo segundo nós não vamos fazer guarda chuva de aço porque nunca choveu fogo e o homem fez e ele ficou 100 anos pregando mesmo ser irmão vai vir uma água vai vir uma água e no final quando ele fez apelo no final de 100 anos só 8 7 aceitaram jesus só a mulher dele os 3 filhos e as 3 nora mas as 3 nora é porque estava apaixonado dizem que noé foi o pior pregador da história mas noé fez algo extraordinário sabe o que? colocou toda a sua família na arca da salvação você está sozinho ainda como cristão você vai trazer a sua família toda aqui para esse lugar e aí eles vão se converter ao senhor você crê no milagre? você crê no milagre? noé foi esse homem ele foi o que? outra pessoa extraordinária Ana falou com Deus Deus eu não tenho filho se eu me der um filho eu devolvo ele para o senhor gente eu já descobri a gente só dá alguma coisa para Deus quando a gente tem sobrando se alguém der um carro pode saber que tem outro você der mil reais tem mais um carro de mil guardado mas quando você tem um só e dá aquilo é uma loucura Ana pegou o menino Deus deu o filho ela desmaiou desmamou o menino buzinou na porta da igreja assim pastor vem cá pega esse menino some com esse catarrento para lá resultado virou um dos maiores profetas da bíblia sabe o que eu descobri? eu vou falar isso no segundo ponto geralmente ser ordinário ou ser extraordinário já é uma coisa que se herda de B muitos de nós só estamos sendo a cópia mal tirada dos nossos pais muitos de nós só somos medrosos porque nós herdamos tudo que é ruim a gente herdou eles eram trabalhador mas trabalhador a gente não é não eles eram amigo mas amigo a gente não é não o irmão falou comigo eu herdei a parte ruim da família da mamãe eu falei você herdou o que é de bom de alguém? eu falei nada ela falou eu herdei nada eu falei Jesus de Nazaré que irmã é essa? Ana foi o que gente? Davi Davi sabe o que me impressiona em Davi? ele era extraordinário sem parecer ser geralmente gente extraordinária parece ser ordinária e gente ordinária se verso de extraordinária é muito legal Davi nem para a guerra foi chamado de tão tão nada que ele era era um toque amarra jegue desse tamanho um menino de aparências dóceis diz a bíblia ele foi levar merenda para os irmãos que estava na guerra quando ele chega lá para entregar merenda para os irmãos o Golias desce tem homem não? Davi falou gente responde esse homem os irmãos falaram não não é com a gente não um bando de franga Davi olhou para ele e falou senhor sem vergonha você não está gritando com o homem não você está gritando com o exército Deus vivo aí Golias ficou doido Golias falou assim isso aqui é fantástico a fábrica de chocolate para eu conversar com um palumpa agora você quer o que? senhor dos anéis? vocês mandaram um hobbit? manda um homem meu Deus do céu que eu não vou ficar conversando com um pedaço de nada não sabe o que falta muitas vezes para o extraordinário sair de dentro de nós? um câncer um divórcio um desemprego um Golias chegar e meter a mão na nossa cara se virar porque enquanto os problemas estão mais ou menos a gente vai levando ah vamos empurrando é não não a gente vamos levando e a gente vamos indo e a gente vamos vindo de repente a casa cai aí você fala agora tem que sair um extraordinário dentro de mim porque se não sair vai acabar tudo e Davi falou Zé nós vamos cozinhar sua cabeça no churrasco ali em cima agora ouvindo sabor de mel porque você não ofendeu gente você ofendeu o Deus autismo e a Bíblia diz que ele já partiu para dentro dele e matou o gigante um menino desse é o que gente? cadê os Davi do nosso dia? hoje é um band hoje as mulheres estão indo para cima dos gigantes e os homens estão jogando caçando pokémon vamos para a praça Serra Lima lá está lotado de pokémon é Pikachu Daniel um homem ocupadíssimo segundo o homem mais importante do império sabe o que Daniel fazia três vezes por dia? orava gente você quer encontrar alguém extraordinário? é gente de oração gente de oração é gente extraordinária o título que eu mais quero na minha vida Lucinho homem de oração homem de oração você tem que ser uma mulher de oração extraordinário Daniel quem mais? José José gente o Potifar fez um grupo no WhatsApp José Potifar né a Patifa e o Zé e os três lá mas a Patifa estava querendo o Zé o que ela fez? criou um outro grupo o nome do grupo era Love Me Tender era só o Zé e ela e um dia ela mandou Zé saí do banho traz a toalha pra mim aí apareceu assim José saiu do grupo sabe o que José fez extraordinário? fazia parte da descrição de trabalho de um escravo fazer sexo com seus patrones mas ele não fez aqui no Brasil colônia em qualquer lugar do mundo onde há escravidão sexo com o patrão é parte do trabalho do escravo sabe o que José podia falar com Deus? o senhor deixou eu virar escravo então eu vou cumprir bem as minhas funções ele fez isso? e o nome dele está escrito no livro dos livros os dois maiores personagens da Bíblia sobre os quais não é citado nenhum pecado Daniel e José eu já me perguntei se o meu nome estivesse escrito na Bíblia quantos versículos levaria pra aparecer um pecado meu? eu falei duas palavras Moisés cara fantástico guiou milhões de pessoas pelo deserto fez chover pão do céu fez sair água da rocha já imaginou as ovelhas de Moisés conversando com as ovelhas do outro pastor? meu pastor abre o mar o que o senhor faz? não tem mundial que ganha Abraão extraordinário chegou na porta da casa dele e Deus falou assim olha pro céu está vendo esse monte de estrela aí? é o tanto que eu vou te dar de filho você vai ter que fazer uma coisa doida o que senhor? sai agora e vai para o lugar que eu vou te mostrar então me dá o Google Maps aí não vou dar não e o Waze também não vou dar não e eu pego a direita cadê um Uber? manda não vou dar nada a Bíblia diz ele saiu sem saber para onde iria você sabe o que é você sair de casa sem saber se vira para a direita ou para a esquerda e ele falou Deus o que eu vou fazer quando eu chegar lá Deus falou assim quando você chegar lá que você não sabe onde que é lá mas quando você chegar lá eu vou te contar o que você vai fazer lá mas você também não sabe onde é que é lá o homem viveu pela foi chamado de pai da e por isso hoje pode ser chamado de extraordinário extraordinário quem mais extraordinário? a mulher do fluxo de sangue a mulher tinha um fluxo menstrual sem parar 12 anos mas irmã vocês conseguem imaginar a anemia dessa mulher? a tristeza dela tudo que ela encostava ficava contaminado porque a lei de Moisés dizia que a mulher no seu fluxo contaminava tudo ela encontrou Jesus e veio apertando por entre a multidão graças a Deus não era brasileira porque se fosse brasileira o que é que ele ia querer a primeira coisa com Jesus? tira o céu e fica vindo ah é mesmo Jesus eu estou com um pobrinho mas de saúde o céu ia ser o primeiro mas ela veio por trás ela veio ela veio e falou eu não quero oração eu não quero nada eu não quero gabinete eu só quero encostar nele Jesus está aqui nessa noite se eu e você encostarmos nele pode ter o mal que for Jesus cura a minha vida e a sua vida mas vai exigir de você uma atitude extraordinária sabe como é que gente normal faz? gente ordinária faz? eu estou aqui estou aqui com fluxo de sangue vamos ver se o filho de Deus adivinha as coisas amém? porque se ele for Deus é que se for aí ele vai parar tudo e vai é um tal de Deus vem até mim não é Deus vem até mim não fofo ele vai passar direto você quer ver um que ia passando direto? Bartimeu cego sentado na beira do caminho ouviu um barulhão gente o que está acontecendo isso aí? é o impeachment? não Jesus está passando ele falou assim eu já estou com os olhos ferrados mesmo vamos ferrar tudo direito? vamos ferrar a garganta? vocês acham que Bartimeu gritou como, hein? Senhor aleluia glória você acha que ele gritou assim? o cara era cego queria ver ele desinvestou depois a alma dele naquele gogó sabe por que a gente permanece cego? sabe por que a gente permanece com os nossos problemas? porque a nossa garganta permanece perfeita nós só vamos começar a receber milagre na hora que a gente perder o respeito pelo ouvido alheio e começar a pôr a nossa vida nas nossas orações e ser dramático e falar Jesus se o senhor não descer aqui minha casa acabou meu casamento acabou minha vida acabou Jesus parou lá na frente e falou assim o que é isso, meu Deus? esse laran é um cego endemoniado ali, Senhor vamos continuar Jesus falou não, não traz ele aí cegou lá o cego o que você quer? o cego falou Jesus quero um iPhone 6 o que o senhor acha que eu quero? Jesus falou recebe a cura na garganta e nos olhos que a nossa garganta fique com gosto de sangue pra nossa família não ter que sangrar eu vou falar uma coisa pros homens aqui, hein chega desse negócio de mulher orando toda igreja que eu vou tem círculo de oração feminino cadê os homens orando? homem é que tem que subir pra lá a casa e falar assim vai dormir, cambata desliga esse Netflix aí vai dormir, meu Deus que o seu pai vai subir ali agora que eu vou meter o dedo na cara do satanás que ele tá achando que isso aqui é a casa da mãe Joana esse pai tá vivo esse marido tá vivo homens que tão aqui me escutando e solteiro também é você que compra o boi é você que fica doido dentro de casa e fala assim visita a televisão aí que nós vamos orar não é só as mulheres não que as mulheres já já tem um coque já é natural, né? já desce o negócio elas extraordinário batimento extraordinário Paulo evangelizou todo mundo conhecido da época sem avião sem Wi-Fi sem microfone extraordinário quem mais extraordinário? Esther o povo judeu ia ser morto e o rei ninguém podia chegar na presença do rei o rei era meio não sei lá o que esse rei tinha se chegasse na frente do rei sem ser convidado morria Esther era a esposa do rei ela era linda gata ela chegou na frente do rei e falou rei eu sei que você não me convidou e se você não estender o cetro eu vou morrer mas eu vou te falar uma coisa o meu povo não vai morrer e você vai cuidar do meu povo e eu não aceito esse demônio esse homem aí que tá querendo matar o meu povo o rei levantou certo e falou assim eu vou salvar seu povo e eu vou salvar você porque você é muito gata o povo judeu hoje tem um feriado só em honra a Esther eu quero perguntar para as mulheres que estão aqui que dia você vai deixar de ser sofrência e ficar lembrando do seu último amor igual uma trouxa uma boba o cara já beijou 250 a boca e você ainda está lá com as fotos ai a nossa aqui no último dia dos namorados ai meu Deus do céu essa demônia vai morrer em nome de Jesus eu rogo uma praga gospel nela o tanto de macumbeira e evangélico que tem por aí não é brincadeira eu fico desejando mal dos dois sabe o que tem que aparecer dentro das mulheres uma Esther posso falar uma coisa aqui para vocês a parte menos interessante sua mulher tem que ser sua beleza física os homens quando te conhecerem tem que falar assim ela é linda mas quando eu conheci quem ela é a beleza física virou a última coisa porque a pessoa dela e que me chocou seja uma pessoa que quando os outros te conhecerem eles largam o celular ninguém hoje é tão interessante a ponto de fazer você largar o celular ninguém ninguém a pessoa fica assim assim aham é hum concepção senhor sabe o que está dizendo com isso você é um ordinário nemias o cara era garçom entregava a pinga do rei eu já fui garçom você não tem que fazer faculdade um dia ele estava entregando a pinga do rei e o rei falou você está triste eu estou por quê porque a minha cidade está toda ferrada o que você quer fazer quero ir lá reconstruir vai gente eu estou levando minha caravana para Israel daqui a 35 dias todo ano que eu chego eu emociono porque do meio até o meio do muro foi o Zé das Covas que fez do meio do muro para cima nemias um garçom sabe o que essa história mostra para ser extraordinário você não precisa ser rico não precisa ter feito faculdade pode ter nascido na família mais simples sua casa sua roupa você é mais simples você é a pessoa mais simples de governador que Deus ainda te usa para ser uma pessoa tremendamente extraordinária e edificar os muros dessa cidade e mudar a história das famílias dessa cidade ai pastor infelizmente eu nasci filho de gente bêbada e eu nasci numa casa e conversa com a minha irmã gente ninguém aqui nós somos filhos de gente rica mas nós não somos não mas ser extraordinário não tem a ver com isso olha outro extraordinário Jacó casou trabalhou 14 anos para casar com duas mulheres hoje o povo não trabalha os homens não trabalham nem depois que casam a viúva pobre deu tudo o que tinha Cornélio gente já imaginou esse homem aqui lá em Atos capítulo 10 você está orando 3 horas da tarde em casa de repente desce um anjo na sala de sua casa e fala assim a gente veio porque você deu muita oferta e orou muito ai suas orações e ofertas incomodaram o céu eu tive que vir não peraí eu tive que fazer um exemplo fala ai anjo de novo você veio de tanto que eu dei a oferta eu orei é já imaginou suas ofertas e as suas orações mexer com o céu de descer um anjo ai meu Deus do céu sabe o que é o meu problema do céu a gente quer recompensas extraordinárias por atitudes ordinárias a gente quer falar oi com as pessoas e ouvir eu te amo a gente quer vir para a igreja não envolver com ministério nenhum mas quer que toda a igreja pare para ir lá na sua casa jacudir na hora que tem um problema a gente quer dar uma oferta mínima e receber a recompensa financeira máxima atitudes extraordinárias geram resultados extraordinários agora atitudes normais irmão nós vamos colher coisa normal mesmo não adianta plantar espinho querendo colher laranja não não vai dar não olha no mundo secular Mandela o cara ficou 26 anos na cadeia saiu da cadeia e virou presidente da África do Sul tira dentes era dentista resolveu defender os direitos da república do Brasil o Brasil hoje é uma república deixou de ser uma monarquia porque ele foi esquartejado quem sabe você vai ser extraordinário não na sua profissão mas em outra coisa que Deus está te chamando para ser ele era dentista mas ele foi extraordinário como uma pessoa que conduziu as pessoas a entender o que era certo naquele momento quem mais? Ayrton Senna meu Deus do céu Ayrton Senna me abençoou mais do que a maioria dos pastores do Brasil domingo de manhã sabe qual corinho que eu cantava? Senna saia em último chegava em primeiro saia em primeiro saia com chuva chegava em primeiro quebrava as marchas saia em primeiro saia com o Alain Prost chegava em primeiro não ia para a corrida chegava em primeiro o bicho pegou um esporte criado por playboy europeu e ganhou deles todos e pôs o Schumacher e o Alain Prost para comer poeira e os caras só foram campeão porque ele morreu igual o Neymar só vai ganhar a bola de ouro quando eles arrancarem as pernas do Messi parar de palhaçada e falar que Neymar é bom em que país? só na hora que o Messi morrer aí tomou o Senna eu lembro um dia que o Senna correu terminou a corrida ele ganhou mas ele foi direto para o hospital porque o braço dele não flexionava ele ficou umas 12 horas com o braço duro de tanta força que ele fez ele foi para o hospital aí foram lá no hospital entrevistar ele Senna você está triste porque você não foi para o pódio? ele falou triste porque eu não fui para o pódio quem foi é segundo lugar o primeiro lugar sou chupa segundo lugar milésimo lugar chupa todo mundo sabe quem falou? o segundo lugar e milésimo é a mesma coisa o importante não é competir o importante é vencer sabe o que é o nome de um cara desse? extraordinário nós somos uma geração que no primeiro obstáculo a gente fala assim ai não é da vontade do Senhor olha que problema tão grande gente ai aí já entra uma crise aí já vem uma depressão aí já não tem poxa olha para quem está do lado e fala assim olha o pastor falando de você de novo Gandhi libertou o país dele sem dar um tiro dos ingleses Luther King gente Martin Luther King o maior herói da história moderna norte-americana não é um polícia não é um ator não é é um pastor negro batista não tem eu já andei 37 estados dos Estados Unidos de carro de carro não tem uma cidade pequena ou grande naquele país que a avenida principal a praça não chama doutor Martin Luther King júnior negão batista igual eu só falta eu ficar preto Bill Gates criou o computador Santos Dumont criou o avião eu até criaria o avião eu só não ia subir nele para fazer teste o Santos Dumont criou e subiu e deu um rolê e pausou extraordinário minha mãe daqui a 5 horas da manhã eu vou para o aeroporto e pego um voo por causa desse homem Michael Jackson ninguém dançou e compôs igual esse negão ele ganha mais dinheiro hoje depois de 3 anos de morto do que quando estava vivo foi o maior entretenedor do mundo sabe qual é o apelido dele nos Estados Unidos The King of Pop o rei da música popular acabou arrabentou tem ele e o resto já imaginou uma noite como essa a gente fala assim e na hora do louvor vamos ter aqui agora o nosso irmão Michael Jackson louvando o Senhor já imaginou cara extraordinário eu vi a primeira vez que ele apresentou na TV americana ele tinha 5 anos de idade a América ficou doida extraordinário ainda conseguia ficar preto e branco a hora que quisesse só não podia cuidar do departamento infantil né cheio de problemas mas em uma coisa ele era extraordinário deixa eu te fazer uma pergunta as vezes a gente critica o Michael Jackson e fala assim eu não estou acreditando que o pastor está elogiando o Michael Jackson deixa eu te fazer uma pergunta que em alguma área isso é extraordinário para poder criticar o cara pastor eu estou certo ou você elogiou Gandhi o líder de uma outra denominação de outra fé elogiei sim que muitas vezes hoje para a gente achar a gente extraordinária tem que orar olhar fora da casa do Senhor porque dentro da casa de Deus nós transformamos Deus num garçom onde ele tem que vir correndo atender nossas bênçãos e o maior extraordinário de todos os tempos Jesus ninguém foi tão extraordinário como ele nascido num país dominado por outro de uma profissão muito simples de onde ele nasceu você faz com um compasso 150 quilômetros ele nunca foi mais que 150 quilômetros para longe de onde ele nasceu não teve mulher não teve filho não escreveu livro não produziu nada humanamente falando não deixou uma casa não deixou uma roupa não deixou uma grife não deixou nada e o mundo é um antes dele e depois dele o homem mais extraordinário do mundo ele foi chamado filho do homem para eu e você sermos chamados filhos de Deus na cruz ele disse Deus meu Deus meu porque me desamparaste para hoje eu e você dizermos Deus meu Deus meu tu nunca me desamparaste enfrentou a morte enfrentou a solidão enfrentou a traição foi traído pelos seus amigos pelos seus parentes por todo mundo mas hoje vive pelos séculos dos séculos e ele está aqui nessa noite e ele quer colocar o seu poder na minha vida e na sua vida Jesus é demais quem acha que Jesus é demais dá uma glória a Deus aí ai a glória é só dele a gente tem que ser louco por ele Jesus gente oh meu Deus é o motivo que eu levantei hoje de manhã ele é o motivo que eu vou dormir hoje à noite Jesus não é meu marketing nem minha forma de ganhar dinheiro Jesus Jesus é a alma da minha alma é a vida da minha vida é o coração do meu coração é a força da minha força Jesus é a coisa mais psicopata que já existiu mais doida da terra não tem como ser seguidor de Jesus você é normal você é normal não ele é extraordinário nós também somos extraordinários segunda forma de sermos extraordinários mudando a mente três formas de mudar a mente primeiro rompendo com as coisas ruins da sua paternidade se você é filho do seu fulano com a dona fulana isso é benção tudo que eles te falarem obedece não estou aqui mandando ninguém desobedecer pai e mãe mas vá além deles vá além deles eu descobri que muitas vezes o pai e a mãe são os primeiros a tirar o extraordinário de dentro de nós a menina diz mãe estou aqui na internet batendo papo com os meninos com o pessoal amigo meu lá na Europa nos Estados Unidos estou querendo ir fazer um intercâmbio seis meses na França para eu ficar lá com a família aprender francês quem sabe eu consigo uma bolsa e estudo lá o que as mães vão falar? está louca está maluca está maluco essa menina está usando droga bem a mãe tinha que ser primeira a mandar essa chatice para longe para ver se ela vira mulher e lava pelo menos uma calcinha não a mãe cria a cobra não cobra vem cá deixa eu te criar o filho vira para o pai pai estou com 5 mil 10 mil guardado estou querendo começar um negócio que negócio meu filho? sei lá vender ovo de avestruz fazer prancha de skate não sei lá o que os pais falam meu filho já vivi muito vi Juscelino vi Tamar Franco os pais são dramáticos assim ou não são? você confia no seu pai? você confia no seu pai? você confia no seu pai? eu posso falar? eu posso falar? pai é assim ou não é assim gente? eu posso falar? não eu posso falar? eu posso falar? pode falar pai só pode falar o que você quiser meu filho pega esses 5 mil põe no banco daqui a 20 anos dá 30 centavos de juros que a Dilma ferrou nós agora não é época de investir o pai tinha que ser o primeiro a falar pega esse dinheiro e investe em alguma coisa mesmo e se você quebrar a cara eu vou estar com você e a gente recomeça não o pai é o primeiro a tirar o extraordinário do praga do menino já é uma praga do menino que não vale o angu que come dentro de casa acorda meio dia essa peste e o pai ao invés de incentivar esse demônio a virar alguma coisa não deixa eu tirar um pouquinho de extraordinário entendendo ele a filha fala quero fazer a faculdade a filha fala assim que dinheiro é louca esse povo aqui em casa sei lá assistiu muito olimpíadas ficou doido irmão para de se você não é extraordinário não impeça outros de ser vou falar de novo se você não é não impede os outros de ser você vai mesmo e eu vou com você aí você vai falar ah eu não quero não então fica todo mundo meu pai eu faço evento pelo Brasil inteiro eu gasto muito de dinheiro fazendo os eventos só que eu não tenho dinheiro nenhum tanto não tem dinheiro que hoje eu estou morando em uma casa de aluguel e estou sem carro os outros olham para a gente achar que a gente é milionário eu recebo só está faltando os milhões mas o resto eu recebo aí outro dia eu fiz um evento de 200 mil reais aí liguei lá para a menina do escritório quanto de inscrição que tem? 3 quanto que dá? 75 reais 200 mil menos 75 já é um avanço meu pai me chama meu filho cuidado você vai quebrar meu filho sangue de Jesus falei pai tudo que Deus deu dois para nós é para vender dois rins dois pulmão duas córnea dois filhos eu tenho dois filhos para que dois filhos? a gente vende um fica se preocupa pai vai dar certo no nome de Jesus amém no dia do evento estava lá lotado de jovem e meu pai falou glória a Deus falei glória a Deus se fosse olhar o senhor eu não tinha feito mas eu não posso culpar meu paizinho porque ele quebrou no comércio várias vezes então ele tem medo mas para honrar meu pai eu tenho que ir além do meu pai deixa eu te fazer uma pergunta aqui quem sabe você está muito boca reganhada mas você não está indo nem além do que a sua mãe e o seu pai produziram deixa eu te pedir uma coisa aqui vá além vá além olha para quem está do lado e fala assim vá além vá além segunda coisa para mudar a mente sabe o que é? não seja leão no galinheiro um leão faz o que gente? mas se ele foi criado no galinheiro quando ele levanta de manhã o que ele fala? vá lá vá lá vá lá vá lá o que é um leão no galinheiro? produto do meio presta atenção no que eu vou te falar aqui nós estamos num mundo tão ordinário de tanta gente que pensa o pensamento comum que a gente vira comum a gente vira mais um a gente vira produto do meio a gente é leão filho do Deus altíssimo não comporta igual galinha eu estou feliz com o 15 real o 15 real está uma beça Deus tem mais quem acredita que Deus tem mais para nós aqui? Deus tem mais então ouse ouse eu morava nos Estados Unidos porque todo como bom valadarense se não você nem é aceito na cidade eu fui para lá quando eu cheguei lá eu estava entregando pizza num gelo numa neve embosta entrega pizza entrega pizza um dia eu olhei com meus amigos e falei assim cansei sabe o que eu vou fazer? vou estudar inglês em Harvard eu falei assim what? eu falei Harvard a maior universidade dos Estados Unidos eu vou estudar nela eu vou estudar como? você não tem dinheiro para fazer xixi na rodoviária eu falei wait wait só wait que você vai sim passou duas semanas eu falei para meus amigos termina aqui para mim o serviço rapidinho que eu tenho que ir para Harvard estudar o que você fez? macumba? eu fui lá narrar eu falei assim sou pobre não tenho dinheiro quero estudar o melhor curso de inglês que tem aqui eu falaram assim mas você vai pagar quanto? eu falei nothing me nothing não mas eu falei e tem outra coisa não insiste não que eu estou querendo carona também e merenda mas nós nunca damos bolsa de 100% eu falei está aqui o primeiro que vocês vão dar e a mulher dá, não dá, dá, não dá eu falei eu sou do Brasil quando eu falei do Brasil ela ficou com dó e me deu rapidinho não, eu vou dar porque agora doeu gente, eu estudei inglês na melhor universidade inglês não é nem minha segunda língua é minha primeira quase eu vou orar muitas vezes eu estou orando mais inglês e ler as coisas mais em inglês hoje porque eu fui doido um dia de não aceitar ficar só fazendo o trabalhinho eu vim aqui juntar os dólares eu já traduzi um monte de pregador no puto da Lagoinha num monte de lugar já escrevi um monte de livro porque eu tenho acesso a língua inglesa muitas vezes você está sentado aí e você é um leão levanta de manhã Deus está mandando você voltar rugir rugir amém não tenha medo de nada você quer ter um medo na terra eu vou te dar um pecar tenha medo de pecar o resto perde o juízo moleque você tem uma vida para viver aí fica igual Chaves anda desenvolve não sabe se casa se não casa está namorando há 400 anos não sabe se pede conta se vai para os Estados Unidos de novo porque o vício ainda está valendo não sabe se se envolve na igreja não envolve na igreja não sabe a vida não pastor eu estou novo estou com 38 anos estou novo você está novo é noite para você tomar uma decisão na vida menina é noite para você tomar uma decisão na sua vida sabe qual é a última coisa? perca seus medos você gosta de uma pessoa? você declare vai lá e tenta saber conversa com a pessoa quem nunca declarar o amor ainda vai ter que curtir a foto da pessoa casando com o outro e escrever assim felicidade é o casal de pombinhos ai pastor eu não tenho coragem então filha vai ficando amigo você vai ser a tia do povo tem medo medo de pregar Deus te deu um ministério você tem medo de pregar medo de pregar gente vocês acham que isso aqui que eu estou fazendo é pregar? sabe quantos anos eu estudei teologia? nove para pregar desse jeito eu estou pregando aqui graças a Deus meus professores não estão aqui é não tem medo medo de nada ai pastor você sabe que sonho que eu tinha? ir nos Estados Unidos não tem medo de avião nós vamos te socar para dentro de um avião aí menino mas você vai! ano passado levei uma caravana missionária lá no Oriente Médio para falar de Jesus para os árabes um monte de gente comprou na semana de ir uns me ligaram pastor eu descobri que tem rede do Estado Islâmico eu não vou não quero o dinheiro de volta falei vou devolver na bênção a irmã me ligou me devolve o dinheiro eu falo devolvo a irmã é da onde? do Rio de Janeiro falou minha irmã a irmã é o Estado Islâmico você é deixa eu te contar os vídeos de treinamento do Estado Islâmico é o Zé Pequeno meu irmão casar é a cidade de Deus deixa eu contar uma coisa para a irmã a irmã está correndo muito mais risco indo para o aeroporto do que indo para lá comigo e nós chegamos lá e estamos evangelizando e veio o Estado Islâmico mesmo e o diretor do colégio falou assim sai daqui que o povo do Estado Islâmico está vindo pegar vocês agora uma escola de 800 meninas e eu e um bocado de mulher e um bocado de homem falei assim ó nós vamos mas nós não vamos correndo também não e avisa para eles se chegar para não chegar nervoso não porque nós somos brasileiros e se eles vierem não traz carteira não medo de nada medo de nada quem sabe você está sentado aí você tem medo de tudo medo de ir embora medo de escuro medo de câncer medo de demônio medo das maldições dos seus parentes medo do passado medo do futuro medo do temer medo da Dilma medo de tudo medo de mulher medo de homem medo de casar medo de conversar medo de apresentar trabalho na frente da escola toma zero porque não tem coragem de chegar lá na frente e falar assim hoje eu quero falar sobre a descrição do Brasil o Brasil foi descoberto em 1500 para um homem chamado tem medo de se arriscar medo larga esse medo para lá muda sua cabeça pelo amor de Deus você é filho do Deus Altíssimo gente Jesus morreu na cruz de bobo será? será que ele morreu de bobo para a gente viver uma vidinha? é não eu indo para o céu quando eu morrer já está glorioso demais ai gente eu vou comer um pouco a pedra maçã com rabo mas assim quando eu entrar nos portão da glória vai ser tanta glória mas aqui embaixo a gente vamos é sofrer mesmo olha para quem está do lado e fala assim eu não eu vou ser extraordinário eu deixei essa história aqui para o final para encerrar olha para mim Zaqueu viveu a vida inteira uma vida extraordinária para o mal ele era ladrão e se ele estivesse vivo e se ele estivesse vivo hoje sabe qual que era o pesadelo de Zaqueu? Sérgio Moro porque isso aqui era político e era ladrão no último grau mas um dia ele levantou de manhã e falou assim cansei de ser assim eu vou fazer uma coisa extraordinária para o bem eu hoje vou ver o filho de Deus nada me impede quando ele chegou na rua para ver Jesus ele sabia que Jesus ia passar ali dois problemas impediu primeiro ele era baixinho segundo a multidão inteira ele já tinha roubado com os impostos ninguém ia dar um pezinho para ele ele falou não tem problema eu vou subir na árvore mas essa coisa extraordinária eu vou fazer e ele ficou lá de cima com a calça da diesel dele camisa do jacaré iPhone 6 todo bonito todo rico rico não sobe nas coisas rico manda pobre subir nunca você viu um rico pegar goiaba rico com sertão antena manda pobre mas ele queria um encontro com Jesus ele foi não mandou o boy não ele foi subiu e com Jesus veio passando ah gente eu amo Jesus quem ama Jesus aqui? o extraordinário mexe com Jesus você pode ter vivido uma vida inteira desculpa a palavra sendo um torqueira um porcaria uma menina fútil vazia um cara cheio de nada um homem que nunca produziu você pode ser a pessoa mais vazia da terra se nessa noite você disser eu vou fazer algo extraordinário eu vou ter uma atitude diferente eu vou mexer com o coração de Deus vou te contar um negócio ele para tudo o que ele está fazendo e a Bíblia diz que Jesus parou olhou para o Zaqueu falou assim vou comer um miojo na sua casa deixa eu te contar seria Jesus vir no Brasil e ir dormir na casa do Zé Dirceu você aceitaria isso? será que todos nós falaríamos? será que não tem homens de Deus nesse país para Jesus ir dormir? tem que dormir na casa de um sem vergonha que está com tornozeleira que roubou metade da riqueza do país? Jesus não aguenta olha para mim se você moça, homem, mulher, rapaz, senhor, senhora vovô, adolescente fizer algo extraordinário Jesus para e a primeira reação dele sabe qual é? eu vou para casa com você quem gostaria que Jesus fosse para casa com você aqui hoje? eu não gosto não eu preciso de Jesus na minha casa senão ela vai cair ele foi aí Zaqueu gostou fez a segunda coisa extraordinária senhor estou dando metade dos meus bens para os pobres aí Jesus já começou até caiu a pressão dele tadinho porque eu descobri uma coisa crente é muito legal até o assunto virar vamos de novo crente é muito legal até o assunto virar dinheiro quando o Zaqueu falou estou dando metade dos meus bens para os pobres Jesus falou assim gente será que esse cara está convertendo? porque o grande Deus desse século não é Maomé não é Buda não é Confúcio não é nada é o dinheiro quando você abre mão do dinheiro em detrimento de Jesus tem um forte indício aí de que a sua vida mudou e aí Zaqueu faz a terceira e última coisa que chocou Jesus ele falou tem outra de quem eu roubei mil reais eu vou dar quatro mil de quem eu roubei uma casa eu vou dar quatro de quem eu roubei um carro eu vou dar quatro Jesus não aguentou porque para atitudes extraordinárias existe uma colheita extraordinária ele disse hoje houve salvação nessa casa uma atitude extraordinária de um pai de família e muda toda a história uma atitude de uma menina e muda tudo numa escola uma atitude de um empresário e a empresa é salva uma atitude de um homem de Deus e uma cidade inteira é salva Deus nessa noite está dizendo para mim e para você o que você vai fazer e eu encerro dizendo uma frase do pastor Márcio Valadão pastor Márcio tem uma frase assim é como termina que se conta repita comigo é como termina que se conta não adianta ser extraordinário hoje e viver o resto da vida ordinário não ele quer que a gente seja extraordinário até o fim olha o Usain Bolt ganhou tudo que tinha para ganhar e agora aposentou aposentou como? cheio de ouro extraordinário até o fim ganhando até o fim e eu encerro dando esses dois exemplos sou Antônio isso aqui é uma história real homem crente amava Jesus viveu a vida inteira para Jesus diácono na igreja um dia foi na mercearia já vovô encontrou uma antiga colega de trabalho bateu um papo com ela saíram chuparam um picolé almoçaram e acabaram num quarto de hotel quando chegou no quarto de hotel ele teve uma parada cardíaca na hora que teve relação com ela e morreu morreu durante a única infidelidade que ele teve na vida toda no sepultamento de São Antônio ninguém falava do tanto que ele era dizimista fiel do tanto que ele criou bem os filhos e os netos de como ele tinha vivido uma vida tão linda e todos só diziam olha como termina a vida para os adultos isso é um fato real que eu estou contando mas eu vou terminar com uma história boa a irmã Maria que eu fui visitar lá na Raja Gabagli em Belo Horizonte uma senhora que foi abandonada pelo marido mas criou os filhos e eu ajudei muito esses meninos acompanhei aconselhei um monte de vezes e na hora que a Dom Maria estava num leito de morte eles me ligaram Lucinho vem correndo aqui eu fui cheguei lá irmãos Dom Maria cuidou de um monte de pastor a irmã Maria daqui as mulheres que já ia te olhando e falando sua vida toda ela abriu mais de seis igrejas cuidou dos filhos nunca ninguém viu ela reclamar cantava um dia inteiro para Jesus sabe essas pessoas extraordinárias que ninguém conhece mas que lá no céu elas são muito conhecidas quem conhece essas pessoas? cheguei lá vai eu orar com a irmã Maria médico falou ela não passa de hoje mas o rosto da irmã Maria brilhava gente brilhava com a glória de Jesus ela com aquele respiradorzinho eu li o salmo 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia fiz uma oração eu falei irmã Maria vamos cantar uma música olha a música que o porcaria do pastor Lucinho canta olha mais perto que que porqueira de pastor não sabe nem escolher uma música atirei o pau no gato era melhor a irmã Maria tira o respirador e fala assim comigo pastor essa não falei qual irmã Maria? essa daqui que eu vou cantar e ela cantou assim eu vou seguir com fé com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu eu sei pra onde vou como águia voou nas alturas sou filha de Deus aí terminou aí terminou pôs o respiradorzinho dela eu falei irmã Maria me dá um minutinho fui no corredor do hospital abracei o hidrante eu posso falar tudo aqui? posso falar tudo? chorei igual menino falei Deus eu sou um cocô de um pastor que disse que eu vim aqui ajudar essa mulher mas ela é que está me ajudando eu não tenho um problema na vida ela está cheia de câncer e ela é extraordinária e eu sou um de me ajuda a mudar limpei as lágrimas voltei lá pra dentro irmã Maria o senhor é demais dá conta coisa chique me dá um beijo eu não tinha chegado na minha casa e eu recebi o telefonema de que ela já estava nos braços do cordeiro de Deus como você vai terminar sua vida? de forma ordinária? comum? ou extraordinária? de olhos abertos vamos tirar essa dúvida agora entregando nossa vida pro senhor diga comigo todo mundo senhor Jesus perdoa os meus pecados eu decido hoje que eu não governo mais minha vida o senhor se assenta no trono do meu coração e toma o controle de tudo escreve o meu nome no livro da vida e dá-me o espírito santo pois a partir de hoje morre um ordinário e nasce um extraordinário seguidor de Jesus custe o que custar até o fim agora a segunda oração diga Deus pai eu que já andei contigo mas me esfriei e me afastei hoje volto arrependido como filho pródigo eu volto pra tua casa recebe-me de braços abertos em teu nome eu oro amém olha a pergunta que eu tenho pra fazer pro pastor Flamarion orar por nós quem é que fez uma dessas duas orações pela primeira vez